Cuida rapaziada A Maíra está deixando seu joinha Se inscrever no canal e acompanhar a gente aí De mais um vídeo, mais de uma caçada Aqui é a peneira, as peneiras Aqui é o sebo de boi Sebo do boi E as peneiras O que é que a gente vai fazer aqui? Para proteger de Mordida de inseto, de cobra E vários insetos, de garranjo, de mancabira Entende aí? O que é que eu vou fazer? Ela está com muito couro mole Aí você vai dizer, será se proteger mesmo? Lógico galera, proteger Proteger bem mesmo Toda feita de couro Encomenda aqui, uma de mim fazer Proteger sim, aí aqui Também você querendo Querendo caçar, você veste por cima de uma calça Veste por cima de uma calça Protege mais ainda E não querendo, só veste ela Com uma bota mesmo E é muito bom de caçar Eu gostei demais, não pesa, é maneiro Você não se força que nem a calça de bota E calça jeans Aí Vamos para o vídeo Eu vou estar explicando melhor para vocês aqui Como é o processo que eu fiz Eu vou fazer aqui Para ela ficar com couro mais duro E melhor, para não ficar esse couro aqui Senão acaba rápido Aí acompanha Mordida de inseto De cobra De proteger a pessoa Aqui, ó Tem o bolso De colocar o celular aí, ó Tá vendo? Muito bom mesmo Deixa eu abrir aqui para vocês verem Cara, eu gostei demais Aqui, ó Aqui é o bolso Cabo celular Outras coisas que ele vai botar E aqui é onde Amar o cinturão aí, ó Aí eu vou estar fazendo Como é que eu faço isso aqui Tem mais outra coisa que eu coloco também Mas vou mostrar para vocês Compre aí, galera É muito bom para quem Nós caçadores Tem que se prevenir, ó Tem que andar com as bichas dessa aqui, ó Tem que se prevenir Porque é muito perigoso Muito perigoso mesmo Na caçada de noite, de dia Nós temos que estar com uma bichinha dessa aqui, ó Peneira dessa aqui Protege bastante E agora eu vou estar fazendo aqui Mostrando para vocês aqui Porque depois que nós Perdeu a cachorra aí E outras coisas Eu vou estar até falando Umas histórias Que aconteceu comigo Em caçada também, galera Acompanha aí Vou estar falando Muitas histórias aí também Que aconteceu de caçada Vinda de caçada Vou estar falando Umas histórias aí Beleza? E vamos para o vídeo Olha aí, rapaziada Já voltei de novo Aqui, ó Voltei com gás É um pincelzinho E uma vazia minha velha aqui Eu sei o que vou estar fazendo agora Acompanha aí Vou mostrar para vocês Passa a passo aqui Como é que eu faço E também para proteger do rato, galera O rato é danado Para uma trama de couro Para proteger do rato aí também Olha aí, ó Olha, galera Como já está Está derretendo aqui Quando Derretir mais Vou mostrar para vocês Aí faço outro processinho Que eu coloco aí Olha, galera Aqui, ó Já está Já deixou enfriar aqui Um pouco Olha aí, ó Como está Vamos botar o gás agora Bota o gás aí Não sei não Não sei não Não sei disso Bota um pouco Bota um pouco Bota um pouco Tá bom Tá bom? Tá bom Não tem nem botado Pega ali para mexer Mexe com um pincel Vou mexer com o pincel Bota mais Bota a mantequinha Bota a mantequinha Tá bom Mostra aqui Aqui, galera Aqui é para ela ficar mais Mais lisa e o gás não está furando ela Ficar mais resistente Ficar mais resistente Aí depois ela vai mudar Essa qualidade dela Um pouco Com o tempo elas vão ficando Mais escuras, né? É o tempo de uso, né? Você pega com o pincelzinho Assim aqui, ó Só deixa eu ligar isso A potreja é o gás Quando pegar vai ficar liso Aí não vai estar furando Aí vai ficar sempre deslisando Depois de nascaçadas Eu vou estar mostrando Para vocês falando também Eu falo mais um pouco sobre isso Ó Vou passar aqui, ó Aí espera secar Mostra direito, Júlio Está aqui, gente E esse short, Júlio? Quem é? Ele tem que ir para a outra Não pode ver mais Ó, aqui, ó Vou fazer agora Esse processo aqui No final Eu mostro para vocês Como ficou as peneiras Para não ficar um vidro Muito grande Veram? No caso, você vai passar Essa mistura Por dentro e por fora É, eu vou passar por dentro e por fora Beleza? Olha aqui, galera Como está ficando a qualidade dela Aqui é branco Depois que eu estou passando Olha como fica Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aí, ó O gás aí com ser derretido Só derreter Ele for endurecendo mais Só derreter aí, ó Olha como ela fica amarelinha E fica bem lisa, ó Se ela secar é que fica boa Fica no grau Para proteger aí, ó De cobra De cobra Doutra coisa De garrancha De espinho De tudo, né? Espinho não serve de cobra não Para tudo Inseto também Para ver Você pisa Não vai andando Pisa no inseto Inseto Coisa aqui Mas não perfura As pernilhas Né? Para trás bastante Olha aqui, ó Todinha Olha como ela está ficando A qualidade dela Tu já passasse por dentro dessa, foi? Ou já passei por dentro Já passou por dentro Ó Aí ele virou Fica assim mesmo, gente Esbranquiçado Por conta do Do sepo Que ele vai endurecendo Aí passou por dentro E por fora Fazer passar por fora Por fora do outro, né? Vou esperar ela secar aí Vou dar uma mãozinha aqui ainda Tá bom Olha aí, rapaziada Como ficou aí, ó Ó Está enxugando ainda Olha como mudou de cor, ó Olha como ficou o curo, ó Aqui, graças a Deus querer Ó Ficou na medida aí, ó Olha aí, ó Mudou de cor, tá vendo? É isso aí Valeu, tchau Muito obrigado Na caçada eu falo mais Delas pra vocês Até a próxima Tchau